E aí meu querido e minha querida, seja bem-vindo e bem-vindo a mais uma análise vocal e hoje essa análise vai especialmente pra ti que tava aí triste falando Cássio, cadê as análises da Beyoncé, a gente parou com a Tura aí nova, a gente não vai ter mais análise, a gente vai fazer, beleza? O que que acontece é que eu fiz uma live lá no aplicativo vizinho, eu não sei se tem problema pra falar, no TikTok, você tá ligado? E nessa live eu fiz análise de algumas músicas do show, eu abri o show aqui, a gente fez ao vivo lá algumas análises e tal E no fim eu não consegui trazer aqui pro YouTube, então eu vou fazer uma das que o pessoal mais gostou lá, que foi a I Care A gente já fez uma análise dessa música numa performance de muito tempo atrás, então vamos conferir uma versão atualizada de I Care Que tá incrível, cheia de vocal, que nem a Beyoncé sempre entrega pra gente Então já não esquece de apoiar esse vídeo, apoiar essa análise, apoiar esse canal, te inscreve, deixa teu like Isso é muito importante pra que tu esteja aqui todos os dias comigo, e também injete esse ânimo pra que eu também siga aqui, né? Produzindo esses vídeos, essas análises pra ti, então vamos lá, bora! Inclusive, deixa eu falar contigo, talvez tu me acompanhe só aqui pelo YouTube, né? Mas me acompanhe nas outras redes sociais, porque tem conteúdo diferente aqui pro YouTube, pro Instagram e pro TikTok Então vale a pena que tu acompanhe em todos, tá? Se tu gosta do conteúdo aqui do Instagram, do YouTube, aliás, provavelmente tu vai gostar dos outros conteúdos também, tá? Tá perdendo de não me seguir nos outros lugares Aqui foi o que ela falou, Brasil, né? É, Brasil ali, ela falou Olha, olha que lindo, né? A voz dela falada já é bonita Já chega metando drive, belt, em tudo ao mesmo tempo É muita voz, né? Uma fonação bem firme Eu não vou pausar tanto porque é uma performance longa, tá? Então eu não vou pausar tanto Como é incrível essa ressonância que ela mantém sempre Muito bom Mas aí que tá, né? Também vai muito de tu conhecer a tua voz e na hora que tu estiver compondo Tu já pensar nisso, em como que tu vai cantar Isso é muito importante, porque às vezes, por exemplo, tu pode cantar uma música de, sei lá Exemplo, da... pode ser da Beyoncé Tu canta uma música da Beyoncé e ficou excelente na tua voz Quando vê, tu vai cantar uma música da Taylor Swift, não sei E não fica legal, sabe? Por quê? Porque de repente a música da Taylor Swift foi escrita e criada, pensada na voz da Taylor E é da Beyoncé, pensada na voz da Beyoncé, entende? Então quando vê, a tua voz combina mais com a da Beyoncé Mas não combina tanto com a da Taylor Por isso tu canta legal a da Beyoncé, mas não canta tão legal a da Taylor Por aí vai Então é bom tu lembrar disso quando tu for cantar, né? Pensar em fazer algumas mudanças pra que fique legal pra tua voz Isso é importante Cara, ficou baixo o som do nada Mas olha, acho que deve ser porque deu uma estouradinha no áudio lá Mas olha que linda essas quebras que ela faz, né? É na medida, cara É um efeito isso Coisa linda, né, velho? É muito voz E tu percebe que a Beyoncé... Eu preciso que tu entenda isso Porque eu falo isso pra caramba E tem alunos meus que demoram pra entender o conceito Tu percebe que a Beyoncé tá sempre falando e cantando Como se tivesse uma bola atrás no fundo da boca, assim? Uma coisa nesse sentido, um espaço Isso é muito importante Por quê que isso é muito importante? Pra que tu crie um espaço legal pros seus agudos Pra tua voz se acomodar Tu cria uma pressão positiva Tu lima com os sonhos Tu cria uma voz mais encorpada Então se tu canta assim I don't care Tu não tem uma voz cantada aqui Tu tá com uma voz meio falada ainda Tá entendendo? Agora se tu traz essa ideia I don't care Parece que já melhora É só de fazer isso Entende? Aí tu imagina se tu vai cantar de verdade Fazendo essa estratégia de manter isso aqui Entende? Como se todas as palavras Todas as vogais, na verdade Tivessem acento circunflexo Entende? É muito importante que tu pegue esse conceito E tente aplicar pra cantar melhor aí Olha só Que brilho Bonita melodia também, né? A escala I try to tell you all my fears Still don't care Well that's okay Let's go Esse baby Percebe? Ela dá um Ela faz isso aqui mesmo Proposital E ela quebra depois, né? Ela faz essa ideia Quebra Frouxa pra gabocal Distância de um tom aqui? Seria? Não, é um semitom mesmo Caramba, eu pensei que era Distância de um tom Nossa, é agudo, hein? Bem agudo Bem agudo E eu tô percebendo agora uma coisa Olhando a Beyoncé cantando aqui Eu lembro que alguns de vocês Já falaram sobre isso Sobre a voz dela tá um pouco mais pesada E eu tô sentindo isso também, cara Tô começando a sentir isso E principalmente aqui agora Percebei que quando ela tava chegando Aquele ápice de agudo Como tava vindo aqui A garganta junto Não em questão de tá É que é difícil dizer A ideia é tipo assim Como ela tá no limite do limite Já tá chegando num limite Dessa voz mista Desse belting A garganta apresenta resistência Entende? Não é como se ela estivesse Cantando tecnicamente errado Não é isso Mas é que Teu corpo cria resistência Entende? Quando começa a ficar muito difícil Tá chegando no limite Ele começa a resistir mais Essa que é a ideia Então a gente consegue perceber A garganta da Beyoncé Resistindo Nesses agudos aqui Mais assim Que ela tá se esforçando Sabe? E a gente não percebia isso Anos atrás Pelo menos eu não lembro Ó, aqui dá Aqui dá pra ver Que tá muito agudo Pra ela já Onde é que foi, será? Foi num si bemol 5 Si bemol 5 Bem agudo, tava Ó, no Baby, por exemplo Dá essa resistência E ela até não faz Baby Ela faz Baby Faz um Baby Percebe o Baby? Nossa senhora É muito vocal Essa música Que isso? Acabou? Essa análise foi muito bacana Pra gente perceber um pouco Dessas mudanças comportamentais Na voz da Beyoncé Como essa resistência Da garganta Tá começando a aparecer E que é natural Quando a gente tá chegando No nosso limite Então a gente nota A voz da Beyoncé Parece mais encorpada Do que nunca Na verdade Com graves muito bem definidos Com médio agudos E agudos muito bonitos também Mas sem chegar Naquele belting Ápice que a gente ouve Tipo health belting Que nem a gente ouve Às vezes a Demi Lovato Fazendo Ou Tori Kelly Porque a voz da Beyoncé Já é uma voz Que está um pouquinho mais Que nem vocês mesmos falam Um pouquinho mais pesada Parece, né? Mas naturalmente A voz da Beyoncé Realmente não é uma voz Muito aguda Na classificação Ela não é das vozes mais agudas Então claro Que a gente vai notar Algumas coisas diferentes Uns comportamentos diferentes Se tu curtiu essa análise Não te esquece de apoiar esse vídeo Deixando teu like Se inscrevendo no canal Se tu não for inscrito Não te esquece também De deixar tua sugestão Aqui nos comentários Quem tu quer me ver analisando Eu sei que às vezes tu fica triste Que tu pede uma música Pede outra vez Pede outra vez Eu não trago Mas lembra Que são muitos pedidos Eu recebo pedidos aqui Eu recebo pedidos no TikTok Eu recebo até por e-mail No Instagram Então assim Eu não consigo atender todos Mas eu vou atendendo Conforme eu consigo Não te esquece de conhecer Os meus treinamentos de voz Eles estão aqui embaixo Na descrição Lá eu vou te ajudar Passo a passo A desenvolver essa tua voz aí Pra que tu tenha uma voz Super bonitona Por que não Nível Beyoncé Em algum momento hein É possível Mas desde que tu comece a estudar E se comprometa A fazer tudo bonitinho Da forma que eu te ensino Aí eu te garanto Que resultado vem E vem bons Tchau